eu vou te dar uma outra dica bombástica que você vai aprender nos meus treinamentos desenha quando eu queria emagrecer, eu ainda quero né quando eu queria emagrecer lá no início do ano que era minha reprogramação mental eu me desenhava o tempo todo, do meu jeitinho mesmo assim, né, com paletinho não pode ser paletinho, mas não precisa ser perfeito tem que ser pelo menos um corpinho mas eu sabia que aquela minha, eu tava magrinha, e aí tem que ter olhinho, tem que ter, por quê? porque simboliza você, você está aqui não importa como você desenhou o importante é você estar magrinha um carro, faz o carro bota na internet e vai desenhando igual porque entenderam por que o processo de desenhar? desenhar e pintar melhor ainda, porque você tá trabalhando com outras outros níveis de consciência, então imagina você pensando nos detalhes, olha só que legal vamos supor que você queira ser uma treinadora de sucesso, você tem que desenhar isso, então aqui eu vou desenhar um palco, aqui eu vou desenhar a Helene e eu tenho que colocar um microfone na mão dela, ela tá com o microfone na mão ou microfone de orelha? tem que ter aqui eu tenho que desenhar toda a plateia, entenderam? então tem que olhar pra isso aqui como se fosse uma fotografia, quanto tempo você vai demorar pra desenhar? pensando, imagina você olha gente, o poder dessa dica vamos supor que seja ser um treinador sucesso, aí lá está você imaginando ai, mas tem as pessoas ai, aqui tem umas cortinas, o teto o teto é branco aqui tem as caixas de som nesse momento é o momento da criatividade da nossa nossa visualização lembrada, que é como se você estivesse buscando lá no inconsciente aquelas imagens, e se você não tiver a imagem do que você quer procura referências eu ensino isso no holo né? então, alguém perguntou o quadro dos sonhos nananã, tudo isso é importante nós estamos ensinando uma técnica por exemplo, se o meu curso é o curso mais avançado e completo do mundo em cocriação da realidade o quadro dos sonhos é importante? é! mas é a técnica mais básica do mundo que existe e existem técnicas é legal, eu ensino mas por exemplo, o desenho ele é um milhão de vezes mais poderoso do que o quadro dos sonhos por quê? porque você está buscando os detalhes daquela situação e tentando desenhar tentando tornar realidade pela tua criatividade ai você vai colocar o filme em movimento você vai você vai tornar ele eu chamo de tornar ele realista tornar ele realista você olhar para aquele sonho e sentir que ele faz parte de você como? você vai entrar dentro do teu corpo finge que aquele palestrante que está no palco é uma fantasia você vai dar uns três passos para trás você vai ver um eu duplo de você e ali aquela fantasia e você vai entrar no teu corpo vestir os teus braços e tornar esse sonho realista real lembra da minha frase? isto é real e sentir que ele é real que isso é extremamente importante vamos supor que o teu sonho seja se tornar um treinador de sucesso você vai criar uma pergunta afirmativa nós chamamos de holo aformações são as aformações são holo por quê? porque é uma versão mais avançada mais atualizada mais quântica digamos nós chamamos das aformações aformações não é afirmação aformação a pergunta específica que conversa com o inconsciente e as holo-aformações são perguntas para cocriar e colapsar a função de onda que conversa com o inconsciente então você vai falar o seguinte por que é tão fácil me tornar um treinador de sucesso a palavra-chave é por quê por que eu quero que você use por quê? por que eu quero que a tua mente fique procurando a resposta por que é tão fácil me tornar um treinador de sucesso? entendeu que ela é uma afirmação? é tão fácil me tornar vamos supor por que eu mereço ganhar a BMW? por que eu mereço ser um treinador de sucesso? por que você estuda? por que você está se dedicando? por que você tem feito tudo para mudar a tua realidade? por que eu estou por que você está ao invés de ir para a festa e não sei o que você está fazendo o curso no final de semana sei lá eu estou dando ideias beleza criou uma aula a formação e agora você vai criar uma afirmação eu sou eu sou um treinador de sucesso uma coisa muito legal que eu faço comigo é por exemplo assim vamos supor que eu queira faturar 50 milhões sei lá estou dando um exemplo que é um número um número alto para o faturamento daquela situação eu pergunto assim para mim o que te impede a Luan de fazer isso? ah quando eu sou desafiada então pergunta para você fala da pergunta o que te impede? o que está te impedindo? porque você vai ver que ali existe é alguma coisa importante para você entender o que está te impedindo o que me impede é a falta de conhecimento então vai se qualificar é o que me impede é a falta de coragem então vai limpar vai limpar essa insegurança esse não merecimento que a gente falou aqui hoje também perceberam como fica legal a gente começa a compreender vamos aproveitar o que é o que